Salve quebradas, beleza? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você não é inscrito, faz favor, se inscreve aí, compartilha, beleza? Hoje eu tô aqui na Independência, vim fazer uma visita aqui pra minha família, né? Minha mãe, ó. E aí, minha escola aqui, ó. Margarida Maria Alves. Só os guerreiros tudo aqui, as guerreiras mesmo. Isso aí é louco, mano. Olha o tamanho do muro do bicho pra pular. Você já vê a dificuldade da escola pelo tamanho do muro, né, rapaz? Ó, ó lá, ó. A lateral. Difícil de pular o bagulho, mano. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje até, né, um vídeo mais rápido aí. Porque eu tô segurando o bagulho e a manutenção física aqui do corpo não é tão boa ainda. Mas eu queria abordar um pouquinho com vocês dessa questão, né, mano? Do enraizamento, tá ligado? Da cultura literária, da cultura periférica e de qualquer tipo de cultura dentro das quebradas, né, mano? Como a gente não legitima a nossa própria cultura, né, rapaz? Eu vejo os caras passando pela nossa cultura, às vezes passando batido. Até podendo indicar um irmão ou outro que faz um grafite, tá ligado? E às vezes não indica. Podendo indicar um irmão que tem uma marca de roupa dentro da situação e não indica. Eu passei muito tempo desse processo de invisibilidade, tá ligado? Eita porra! De invisibilidade. Passei muito tempo dentro desse processo aí. E por isso que eu vou falar um pouquinho disso hoje aqui, tá ligado? Muitos manos querem vencer o bagulho jogando futebol independente, tá ligado? E o futebol é time, rapaz. O futebol é time, mano. Se você não entendeu ainda, mano, a cultura, aquilo que a gente vive dentro das quebradas é time também, mano. Não custa nada, irmão. Não desgasta. O nome não desgasta, tá ligado? Se você deixar o seu irmão usar seu nome pra poder chegar em algum lugar, irmão, que eu falo de quebrada. Não vai desgastar seu nome não, mano, tá ligado? Essa bondade é necessária, mano. E não é só bondade, irmão. É sabedoria também, tá ligado? É você se eternizar de certa forma, tá ligado? Porque quando você passa o contato com alguém de uma situação, você consegue melhorar um pouquinho a vida do cara. Agora, você também se completa, mano, tá ligado? Esse dia aconteceu um negócio muito louco. Eu tava fazendo mil trampos ali. Tô com a editora Comic Zone, né? Lá com o Thiago. Tô com a Selo Povo. Tô com a Onda Sul. É a ONG Interferência que dá um trabalho. Como diz o meu irmão Márcio, do Projeto Vulcão, a gente come um prato, tá ligado? Um prato de ingratidão todos os dias, mano. Quando você faz um trabalho social, você come um prato de ingratidão frio. Todos os dias. Essa é exatamente a frase do Márcio. A gente troca muita ideia sobre isso, mano, do Projeto Vulcão. Que nem aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, né, mano? Mas o cara também tá dentro da mesma situação. Que muitas vezes a gente não vai levar essa ingratidão. Mas, mano, bondade não precisa de nota fiscal, rapaz. Tá ligado? Então você, às vezes, pode fazer pelo outro, dando um canal pro cara, dando um caminho pro cara. Tem muito mano que vem me procurar assim e pergunta assim. Porra, como que você, com uma loja só, você consegue ter um projeto social? E aí eu falo pro mano, como você, com 10 lojas, não consegue ter um projeto social? Como o outro mano com um carro de 250 mil reais, sem querer julgar ninguém? Mas como que o mano desse não consegue fazer uma parte social pra alguém? Tá ligado? Então a pergunta é essa. E deixar bem claro, mano, que não desgasta, rapa. Não desgasta. De verdade, ó, eu sou testemunha. Desde o meu primeiro trampo com a literatura marginal, eu trouxe 10 escritores na primeira literatura marginal. Tá ligado? Eu trouxe mais de 6 participações no Capão Pecado. O meu primeiro livro teve mais de 6 participações. Eu fiz uma coletânea da Onda Sul. Eu vou falar pelos meus trampos, né? Fiz o Literatura Marginal, o talento da escrita periférica, com mais 10 escritores. Certo? A coletânea da Onda Sul com vários músicos, vários artistas que até não tinham gravado nada. Depois fiz outra coletânea com o RB, com o DJ RB, tá ligado? De novos talentos. Nada disso me desgastou não, irmão. Tá ligado? Pelo contrário, fortificou. Deu conceito, tá ligado? Deu representatividade. Então quando você passa o seu trampo, você eterniza o trampo de alguém também, as pessoas também sonham, mano. Tá ligado? E eu vejo muitas vezes um egoísmo descarado, assim. O cara nem citar o nome, rapaz. Nem citar o nome do outro cara que tá na quebrada também. Aí é demais, né, mano? Porra. É muito triste. É todo mundo subindo uma escada e muitas vezes um dando canelada no outro. Que é o que o sistema ensina. O sistema ensina isso. A você ser desunido, a você atropelar seu próprio parceiro de luta, sua parceira de luta. E aí a missão não cresce. A gente não consegue chegar a lugar nenhum. Tá bom? O assunto é esse mesmo. Eu só queria deixar esse assunto. Que não desgasta, mano. Tem cara que nem posta o outro no Instagram. Mesmo dentro do mesmo evento. Ele não posta o flyer que tenha ele nem o cara pra não dar moral pro cara. É muito egoísmo, né, mano? Tá ligado? Cada um falando só de si, do próprio umbigo. E não compartilhando. Não compartilhar mais, rapaz. Tá bom? Deixe seu comentário aí no vídeo, se você gostou da ideia. Se você conhece aqui a Quebrada do Parque Independência, manda um salve pra alguém. Tá bom? E se inscreve no canal aí, que é nóis.